Música Era uma senhora aqui que eles tinham, eu não tinha necessidade disso. E tudo que o Amarindo tinha feito no primeiro jogo lá em Milão, ele pagou nesse último aqui? Pagou até com uma... eu acho que até estamos além do que devia, porque o Amarindo saiu, no momento do jogo de lá, o Amarindo saiu muito irritado com ele, aborrecido com ele mesmo, pela desnaldade dele, né? Nesse sentido de jogar torcida contra a gente e tal. E quando houve o jogo aqui, meu bem tinha dado a saída e eu vim partir pra cima dele. Sabe? Amar, como número 2 Mauro, con o número 3 Salmo, con o 4 Ismael, número 5 Lima, número 6 Areldo, 10 Torval, 8 Mingaldio, 9 Coitinho, número 10 Almir, nosso conhecido que fora de Boca, e 7 como número 11. No juegan Pelé, o rei não está presente hoje aqui em Maracanã. 200 mil pessoas, que oram sua ausência. No juega Cito, que fora o número 5 notable do selecionado de Brasil, que ganhou o campeonato do mundo, também em Chile em 1962. E talvez o número 6 está ausente. De maneira, pois, que não juega o equipe do canto com os melhores homens que estão em sua fila. Malta, Pelé, Malta, Cito e Caimete. Me corresponde fazer a bola do edificio do Milan, que chega de esquerdaivamente para a direita, em sua câmera. O que aconteceu nas reportagens da revista Placar, que acabaram virando um livro Que ele jogou dopado Os dois jogos finais contra o Milan Vocês sabiam disso na época? Que ele estava se dopando para jogar? Logicamente a gente não Não sabia O Almir Foi um leão Eu acho que se ele tomou doping Ele até exagerou Porque ele era leão mesmo Normal, né? Agora Principalmente Na reação do 0 a 2 a 4 a 2 Ele só não fez chover Já choveu muito essa noite Ele Amedrontou os italianos Ele fazia assim nos olhos dos italianos Mas que ia furar os olhos com os dois dedos Então ele realmente se fez respeitar Não só como grande jogador Mas também como um jogador polêmico Mas um jogador que suava a camisa Quer dizer, ele usou de tudo para vencer aqueles dois jogos Para ajudar o Santos a se tornar bicampeão mundial Realmente ele usou o doping Ele usou de tudo, né? Porque nenhum jogador do Santos era acostumado a esse tipo de coisa E depois do 1 a 0 O penal foi nele Foi uma das pessoas mais sacrificadas Então ele realmente apanhou muito dos defensores italianos E eu me lembro que ele saiu do jogo Faltando uns 10 ou 15 minutos Carregado Porque ele não tinha mais condições de jogar Quer dizer, se ele não tinha condições de jogar Muito menos ainda de dar a corrida, a volta olímpica, né? A conquista do mundo pela segunda vez seguida Deu ao Santos o domínio do universo do futebol Seus jogadores espalharam sua fama por todo o planeta Mas o herói Calmir, do bicampeonato, não soube caminhar pela mesma estrada desses seus companheiros Talvez sua personalidade não admitisse que lhe fosse apenas mais um príncipe na corte do Rei Pelé Depois desse jogo do Milan, ele não teve, assim, grandes atuações ou grandes participações do Santos? Não, logo depois também eu me lembro que ele sentiu necessidade de mudar para o Rio novamente Que ele tinha residência fixa no Rio E ele sentiu necessidade de voltar Não teve problema nenhum, não Eu acho que ele saiu mais por necessidade dele E aí E aí